E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo no meio de um vídeo um pouco diferente. Vamos voltar aos nossos vídeos dando as dicas e eu tô aqui no Diego, a gente tá jogando a partida Ranked e essa partida Ranked é uma partida no bronze, quer dizer, entre bronze e prata eu acho, porque essa conta tá em MD10 ainda e Diego está no bronze 3. Então significa que o elo dela não tá, né, daquele jeito muito bom, mas dá pra gente, oi, cacete, brincada e boa. Beleza, tô contra um ex aqui, ex é bem chato de você jogar contra porque, né, é um ex, essas louras são bandidas, mas eu acho que é de boa pra gente aqui. Peguei Nidalee porque não tem muito campeão na sua conta, eu queria jogar no mid com algum campeão mais sussa e Nidalee é um campeão sussa, tá ligado? Lembrando que eu tô no bronze, então é bem chatinho, não chatinho, mas tipo assim, não vai ter aquelas play absurdas da galera, porém pode ter umas play absurdas daquele jeito, né? Aquelas play absurdas, mas eu digo, eu comecei com a cura porque eu não vou pular nele agora, é um ex, ex é chatinho, ô cacete, miô, farm. A desgraça. Aproveitar que a gente tá no bronze, né, velho, farmar é igual. Mas vou tentar dar uma focadinha no farm aqui de boa, esse ele veio a P, isso é bom porque eu não vou tomar tanto dano de auto-ataque e vou dar bastante dano nele, ele não tem resistência mágica nenhuma, então tá de boa pra mim. Ah, tem bastante minion, acho que nem compensa o X-O vem pra cima, ele vai tentar me acertar bastante W, porque a skill dele é a P que dá mais dano, né, velho? Mas aqui, agora a gente já tem a Trap, então posso tacar umas Trap ali na frente, fazer ele pisar na Trap pra eu poder, né? Já gastou a Flash, já. Tô de bola. X-O veio aqui, conseguiu tirar um Flash da... Da... do ex, né, velho? Então, tipo, olha, ele guardou, hein? Tá manjando. Tentar ficar no last hit, pra, tipo, tirar a minion dele. E manter a pressão. Na verdade, manter a lane pra mim, né? Lembrando que eu não tenho runa aqui, então eu tenho um pouco de AD, um pouco de AP, ah, um pouco de MR. Na verdade, eu tenho bastante AP. Mais AP do que dano físico e... Oh, e... Não, eu acho que eu tenho 10 de AP e 10 de... Enfim, eu não tenho as runas muito boas não, mas tá valendo, tá ligado? Porque no Dalyla dá bastante dano físico também. Demora da desgraça do Xin Zhao. Ainda vai... não vai matar o cara... Pelo menos... Matou aí, ó. Matou, ó. ... da peste. E aí, dá desgraça. Lembrando que Diego é bronze 3, então não, sério, muita coisa. Na verdade, eu tô tentando passar algumas coisas pra ele, pra tentar, né, ele se dar bem. Ficou jogando pneu nele? Eu tô upando até o Q aqui. Beleza. Tem que ser, né? Jogar contra um AP de Malphite, velho, eu sempre me arreto. É melhor jogar contra um AD, velho, por causa da passiva. Oxi, a passiva, velho. A parada do E, que dá dano em cima da armadura que o cara tem. O W, que aumenta a armadura, é uma delícia. Beleza, o Aiz tá ficando sem mana. Ah, ele já gastou o outro biscoito dele, então já posso usar o meu de boa, sem ter problema de... Ai, cacete. Aí, deu. Ah, sem ter problema de ficar muito atrás, em questão de um pote, tá ligado, em resistência. Ele tá com 24 de farm, eu tô com 29. Ele tá adiantando ali. Oh, não desviou, velho. Na verdade, nem era preciso, né, velho. Ele não joga tão mal, não. Joga direitinho até. Só que ele fica usando o dádivo dele pra tentar me dar dano. Isso vai, tipo, consumir a mana dele quase toda, tá ligado? Tô com a minha mana um pouco mais na metade. Ele tá com um pouco menos, né, que ele tá usando pra tentar me acertar. Até me dá um pouco de dano, mas eu tenho cura. Eu tenho, tipo, uma resistência legal. Ah, tinha minho ali. Como é a ulti do Motherfair? Ele vai puxar tua alma, vai ficar te dando dano por segundo. Tipo, dá muito dano. Deixa eu invalvei aqui. De novo, passeou e agora tá indo embora. Tá de boa. Bom, acertei o do Aiz. Viu que eu tirei bastante vida dele, né, velho. Ele provavelmente vai ficar pela torre agora, então eu tenho que tentar cancelar o B dele. Jogando lança. Se pá, eu até mato ele. Ele vai dar outro B. Ah, vou tentar avançar aqui. Lembrando que a Nidalea não gasta mana. Quando tá na forma de Puma, então, tipo, tu pode spamar as skills dela de boa. Vou jogar outra lança aqui, porque vai aqui, né. Acho que ele foi na outra torre. Então tá de boa. Eu vim de teleporte, então... Acho que eu vou farmar essa wave e eu volto no TP, que eu volto na vantagem duas vezes. WTF? WTF? Tá um Mumu aqui. E aí, Mumu, de boa. Quer trocar? Quer trocar um damage? Vamos trocar um damage, Mumu. Vem cá. O Shinzau, ele tá na base. Aí ele já manda pra mim avisando que tá vindo pra cá. Só que tem que ficar ligado onde ele tá. Assim não, tá certo. Mas, tipo, as vezes quando a pessoa avisa muito antes, tá ligado, acaba atrapalhando. Porque, tipo, tu vai na seca ali pra matar o cara e ele não chegou ainda. Ele tá de ulti, véi. Ele tá Shinzau devagar da bexiga ali. Aí, tá de bom. Aí, ó. Matou. Mata, mata, Shinzau. Deixa de bala. Basta que ele morreu ali. Morreu um. Peguei meu. Sai, Shinzau, cara. Não atrapalha meu farm, não, cara. Eu já tô desgraçado aqui. Já tava merda. Bom, eu não vou gastar meu TP agora, porque, tipo, não tem necessidade nenhuma. O Ez, ele veio de TP também, mas... Eu nem sei se ele gastou. Deixa eu só avisar que ele tá meado aqui. Pra minha bot lane saber. Eu acho que ele deve estar pegando o blow. Vou ser escravo nessa partida. Só... Tancar, tancar. É legal, véi. Eu gosto de jogar ele tanquezão. Eles invadiram aqui, tô chegando agora. Eu gosto de jogar ele tanquezão. Eu gosto de jogar ele tanquezão. Eu gosto de jogar ele tanquezão. Ah, o que ele ficou? Show de bala. Ele ficou... Ô, mamão. Pode virar nele. Caraca. Ficou com medinho. Se na futura eu fazer um abissal, não dá não, né? Dá, dá sim Então vai ser meu primeiro item Tem a Lux, o EZ, o Mordekise e o Amumu Oxe, vai ser abissal na orelha Eita moleque, tá? Calma aí Eu tenho TP aqui, vai não, né? Borrige Bosta É bom aqui Ó a lança, como machuca Nossa, 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 matei Bota! Bota a placa da safada Nidalea é um boneco, né? Lembrando galera que eu to no bronze Então não fiquem tristos, né velho? Não reclamem Assim, tipo, não digam que os caras não sabem Ó a lança, como machuca Cheguei na base O Lucian pegou a kill lá Mais uma assistência pra mim 2.300 de gold Agora a gente já pode fechar direto o Echo de Luden Echo de Luden é um item muito bom Porque vai dar bastante dano nos caras Sobrou 400, faz a botinha Espera na base, espera encher um pouquinho E é só passear agora Levando tudo Beleza? Onde é que ele tá vindo? A D, velho Não, mas é a D mesmo que ele vai vir Mas ele vai dar dano mágico, tá ligado? Que desgraça é essa? É o Q dele O Q dele Tipo, vê quando ele estiver usando o Q Ele vai contar 3 hits na cabeça dele ali No terceiro, quando ele der o segundo ali e aparecer Cuidado que o terceiro ele dá muito dano Aparece o Q na cabeça dele? 1, 2, 3 Tu vai ver ali já já Ó, 1, 2 no corpo, tá ligado? O terceiro maluco, sai de pé Ah, eu tô vendo 3 e exclamação Vem, vem, vem Ah, desgraçado, flechou aqui do Demônio das Trevas Oi, bosta, a Momo me lascou Sai, sai, sai Você já era Nossa, velho, a Momo ferrou a play Na verdade eu que errei Tipo, eu acertei e pulei Só que ao invés de eu voltar pra forma de gente E jogar outra lança Pra depois pular nele de novo Eu buguei ali Cê tá susto? Amorou que veio bem Nada, gastou o flash dele, tá valendo Não mais sai no bot de novo, que tá susto Ei, me deslane Meu Deus, o bot vai apanhar Meu Deus, ele parou pra dar um tiro, velho Tá bom É normal acontecer isso, tá de boa O Ace tá level 7, eu tô 2 levels na frente dele Então eu consigo dar muito dano quando ele vier pra cima Só que eu acho que ele não vai vir pra cima não Se ele viesse pra cima ia dar bom pra mim Mas ele não vem não Tô tp, mas eu tô sem ult, se não ia na Box Finance Tcharam 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 Tá pensando em pular nele como um Na forma de puma mesmo, sem acertar a lança Que eu acho que dá... Tcharam 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 Uma introdução Obelidade pra poder pegar ele no... Como chama pegar ele no... Na habilidade ali no... Na puma não nem vai, velho Vai dar um dive ai? Sai dai, filho Aqui, filho Olha uma Mumu aqui Meu Deus do céu Não consigo chegar aqui nele Ai, cacete, errei Nossa, consegui matar Ué, eu não sei se ele vai vir Vou upar Ué pra aumentar a minha cura, né Acabei upando esse aqui errado Ué, esse tá paradinho ali, ó Ele parou, maluco Uuu, vagabundo Tipo, a troca é muito de boa Eu tô de red, dá pra eu pular nela O dano da Puma é AD Posso pular no Q dele No Q que eu der nele, né Ele vai dar bastante dano E ainda vai ativar o red Então tá susto, tá ligado Dá pra ficar na lane de boa Vou tentar pegar ele num E, tá ligado Dar um predict no Na lança Tipo, jogar a lança pra onde ele ia pular pra sair Ué, oi? What the fuck? Ok, ele deu B Ahn, vamos embora Ué, bosta, passou direto Ui, mambo Beleza, consegui acertar um hit nela Mas tá de boa Ahn, se liga aí que eu vou dar um TP aí já já Cuidado ao terceiro hit Bom, vou fazer a bota de penetração Daqui eu vou fazer um pouco mais de AP Ahn, ele tá aí na torre não? Não, não, saiu Tu acha que ele tá aqui? Eu não sei Eu sei que tava sem visão Meu Deus Deixa eu guardar aqui Ah, beleza Ele tá na rota ainda Tô indo aí Acho que tem o ar Ele viu, viu? Ele viu Flash ult Nice! A mambo pode virar nele Ah, vira o da mãe Quero ver se vem Pegou, pegou Já peguei Pegou Uh, errei Olha o pneu Já era, boy Que é blue Pegou as duas Ah, sim Peguei Vou deixar Pra mim Todo time era pra ter dois TP É bom demais dois TP É bom, mas nem tudo também Eu usei a cura no Xin Zhao ali Pra ele levar a torre mais rápido Ele quer levar O ideal pra mim seria deixar Porque eu fico na vantagem Contra o ex Mas se assusta Como eu já roubei esse blue Não preciso do blue Nossa Vou fazer rabadão agora Pra dar mais dano 200 de gold Eu posso trocar meu trinket pro azul Pra ajudar nas lanças E comprar uma rosa Pra poder a gente deixar Ter visão dos inimigos ali Eles estão se juntando no meio Pra tentar fazer alguma coisa Mas é muito susto Porque Eu solto meter lança Tá ligado? Ainda ali ela tem um poder muito forte Ainda mais que eu peguei bastante kill Então Tipo, uma lança minha Vai fazer muito estrago Tá ligado? Não dá futuro eu fazer Sunfire aqui não, né? Olha a lança que eu dei no S Só foi uma Olha a vida dele Você vê aí É, é muito frágil, véi Nem é, velho Nem é É porque, tipo Tô muito forte, tá ligado? Olha os flashs A múmia A múmia A múmia A múmia Não dá futuro eu fazer Sunfire aqui não, né, véi? É tudo a perra Não, Sunfire não É só na lança aqui pra matar os inimigos 2K400 na bag Na bag Deixa eu pular ali Fingir que eu vou na Coleguinha Olha o Alux Como vai? O MotherCard está aí? Tá mú Tipo, o certo aqui é o rushar mid com a galera Mas eu vou, tipo, pegar a Vayne aqui embaixo Que ela tá dando mole demais Tá pedindo Eu tava pedindo Eu não tinha Sei não, véi Ó, vou roubar o head, ó Ó Ah, 80 de vida Tá bom Mas é que como tá com ar, já posso até fazer as plays, tá ligado? Deixa a pessoa fazer no dragão ali Como eu tô com muito dano Esperar alguém aparecer Meter lança e vazar, tá ligado? Não sei se eles vão no mid Acho que eles vão avançar mid Quanto é o nida ali? Vamos ver Acho que o nida ali é 350, acho Ó, o Ace tá subindo aí Eu tô indo atrás dele Eu tô dando base Ops O que é isso? Cadê esse Ace? Tá bom Fazer o que, né? Ó a lança, como machuca, olha Olha Fazer um bot Foi o shield dele todinho Resistência mágica A Vayne vai tirar a porcentagem de vida mesmo Seu TP? Não, não vai Vem, vem Pode vir Tipo, é burrice que ele fez, tá ligado? Ai, ai, ai Que beleza, hein? Tô de útil Só não vou chegar neles Ai, matei Eita gota Pode deixar, pode deixar Tá louco Esse prediction da lança É, porque os caras andam reto, tá ligado? Muito fácil Se você tiver o tempo da lança Eu costume jogar com campeão também Perú defumado Cadê eu morreu ali? Deixa eu descer É Tipo, o ideal é a gente rushar mid e ganhar o jogo, tá ligado? Mas Como a gente tá no bronze Vamos jogar que nem, né? Deixa eu ser safado Pô, eu vou rushar aqui Mordecais tiro, mas nem dano, bichinho Ô, bichinho Chupe aí esse pneu na sua cabeça, seu safado Olha, vem, jogou bem Pena que ela tá fraca, senão ela me matava ali Se ela tivesse um pouquinho mais de attack speed E aí, Ezreal Ezreal Dá um help no Ezreal aqui, véi Ih, eu morri agora Bom, agora eu tô com um rabadão na mão, né, velho Vai sobrar 700 de gold e a gente começa a fazer void staff Porque, sei lá Na verdade nem precisava Porque ninguém tá com resistência mágica lá direito Vou gastar meu TP pra não precisar perder tempo E agora, maluco Vai matar nego só numa lançada só Oi, bosta Ih, peguei Tá com uma gota Tá com uma gota Eita porra O meu ball é muito grande, tá ligado Não tem o que fazer Vou matar a Vayne de novo Tipo, é só tomar cuidado com a Vayne de você não tomar o stun, tá ligado Tomar o stun, você morre E aí, é E renderam, véi Ah, já? Miseria, véi Não tinha muito o que fazer, né, velho Nesse jogo Bom, galera Esse é um dos primeiros É o primeiro vídeo da série carregando uma capivara Não, mentira É transformando uma capivara numa lenda Beleza Espero que vocês tenham gostado Essa conta tá 4,5 na MD10 Eu devo tá prata Prata alguma coisa Deixa eu só virar aqui a tela pra vocês darem uma olhada Vou aumentar um pouquinho Ainda não tem uma tela de jogo aqui Mas assim fica melhor pra vocês assistirem Verem como é que tá a situação lá O X não mencionou Mas então Tá 4,5 Essa conta finalmente consegui deixar ela num elo um pouco baixo Velho Diego é bronze 3, como eu falei pra vocês E Dá pra dar umas dicas e mostrar que dá pra subir sim Você jogando no 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 prata, no bronze Sem precisar de Tipo, ah, é troll, é não sei o que Vocês viram que eu morri uma vez só Joguei direitinho Não farmei tanto Porque, tipo, é uma partida que não precisava de farm, tá ligado Quanto mais eu tivesse presença no jogo Mais rage, mais snowball E mais rápido a gente ia ganhar Tanto é que foi um surrender Tipo, depois de passar lambida em todo mundo, tá ligado Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha conseguido tirar alguma coisa também desse vídeo Se você gostou Se quiser que continue essa série Deixa o seu like aí E põe aí embaixo o que você achou da série Beleza Lembrando que eu vou fazer isso em stream também Jogando com a galera que tá assistindo Não sei quando ainda Tô planejando aqui Eu sei que as streams vão ser segunda, quarta e sexta Mas eu tenho que ver os dias direitinho Pra gente fazer esse tipo de programação Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Um beijo no coração Um chuto no pescoço Um abraço na canela Fui!